Como toda mulher, a nossa autoestima é muito baseada não nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, no que a gente acha bonito na gente. É sempre pautado no que tem fora, ainda mais agora com a coisa da internet. Então, a minha também veio sendo construída. Então, eu tive altos, baixos, tive muitos baixos, ainda mais que comecei a minha carreira muito exposta. Então, eu tive muitos momentos de insegurança, de não me achar bonita o suficiente, de olhar para o lado e querer sempre o que estava fora e não valorizava o que estava em mim. Mas eu acho que eu consegui mudar aos poucos isso, com a ajuda também de outras mulheres, com a ajuda da internet, de todo o assunto feminino e feminista que tem sido falado. Hoje em dia, eu sou bem mais confiante, mais feliz comigo, mais feliz com quem eu sou, com as minhas imperfeições. Então, hoje eu acho que a minha autoestima está mais no lugar. Da águia, as críticas a mim, eu já estou um pouco mais escolada, né? Eu já aprendi um pouco a passar por isso, né? São alguns anos passando por isso. Mas o que me chamou a atenção é assim, se eu, que sou privilegiada, que tenho condições e acesso a tantas outras coisas que outras mulheres não têm, que têm um corpo que às vezes é considerado tão padrão e às vezes é considerado tão fora dele a ponto de ser apontado, né? De ter hate ou qualquer coisa assim. Eu falei, como será a vida das outras mulheres, né? Aí eu quis dizer, falei assim, ninguém está livre disso. Quando eu falei, quando eu comecei a falar mais sobre isso e me expor mais sobre isso, foi assim, em que momento a gente se livra disso? E a gente chega à conclusão que não se livra. Não é porque eu tenho os meus privilégios ou porque as pessoas falam, ah, mas é famosa ou é atriz ou qualquer privilégio que seja, mas assim, a gente não está. As mulheres todas estamos sujeitas a sermos apontadas. A gente é que tem que deixar a nossa autoconfiança, a nossa confiança, a nossa autoestima forte o suficiente para que ninguém possa abalar ela. Não, vocês querem casar mais? Às vezes eu tenho vontade de perguntar para vocês, qual é o conceito de casamento? É estar junto? É estar feliz? É dividir uma vida? Casados, né?